o Samuel Calé pergunta se em algum momento eu vi o Vitinho fazendo o juiz ao fato de ser uma das mais caras contratações eu acho que ele teve bons momentos ele teve boa fase, sempre foi um coadjuvante desse elenco, mas ele ajudou em vários momentos inclusive quando o Jorge Jesus era o técnico jogador que entrou em muitas partidas até bem só que chegou um momento que é um desgaste muito grande, gol do Corinthians justamente porque o Adson marcou 2x1 Corinthians com isso o Corinthians vai chegando a 32 pontos ficar um ponto do Palmeiras que joga só amanhã mas de fato ele tem se desgastado muito nesses últimos tempos, com atuações muito fracas o que eu achei do Flamengo hoje, o Anderson Souza, achei ótimo porque como eu falei, é maneiro de ganhar de um time fraco, o Flamengo hoje ele massacrou, apertou, foi pra cima gostei muito